Está acontecendo em Tucuruí a quarta-feira do Peixe Popular, através de uma parceria entre governo municipal e estadual. No primeiro ano foi vendido umas 4 toneladas, no segundo ano de 4 a 5, no ano passado foi 6, e esse ano a gente espera chegar a 8 toneladas comercializadas aí, para a população. Tanques com tambaqui e caranha foram disponibilizados em locais estratégicos da cidade, mesmo estando 1 real mais caro que o ano passado, os consumidores garantem que na feira o peixe tem o melhor preço da cidade. Está barato porque eu encontrei 17, 1 quilo. E os consumidores precisam mesmo pesquisar antes de efetuarem a compra, já que neste período os preços oscilam bastante. Comprar o peixe de 10,50, agora está comprando o peixe de 7 reais, a bem dizer, é uma maravilha. Vou levar agora uns 5 quilos agora, para poder garantir a Semana Santa. O Tucunaré, que é o principal peixe da região do Lago de Tucuruí, dificilmente está sendo encontrado no mercado local. Há 28 anos trabalhando como peixeira, dona Astro Gil da firma que as vendas estão boas, e que na falta do Tucunaré, o carro-chefe está sendo tambaqui. A venda está saindo bastante, tambaqui, tilaco, a pescada. Todo mundo vai poder ter um peixinho e o preço dele está ótimo, todo mundo vai comer peixe na Semana Santa.